A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que não houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrades numa cidade e não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade missão responsabilidade dada aos apóstolos aos discípulos de Jesus e a todos os discípulos e toda a história o Papa Francisco convocou para este mês de outubro um mês missionário especial iniciativas missionárias que se realizam em todas as partes para nós no Pará a grande missão se chama Sírio de Nazaré que está para começar os bispos da Amazônia estão fazendo vamos dizer assim um retiro missionário que vai se iniciar no próximo domingo no sínodo dos bispos para a Pan Amazônia mas todos os bispos os sacerdotes os fiéis todos as nossas paróquias todos hoje somos chamados a ouvir o apelo do Senhor a messe é grande os operários são poucos e rezar para que o Pai envie mais operários para a sua messe mas também de nossa parte colocar-nos à disposição para sermos missionários onde quer que estejamos sejamos como insiste o documento de Aparecida e o Papa repete tantas vezes sejamos discípulos missionários não tem jeito de ser discípulos sem ser também missionário Deus nos dê essa graça e nos ajude a caminhar com fidelidade a palavra do Senhor é palavra de vida eterna Amém